Quero contar pra você a história de um famoso cristão conhecido como Eric Liddle. Você já ouviu falar dele? Ele é o protagonista daquele filme que ficou conhecido como Carruagens de Fogo. Eu quero contar uma breve passagem da história dele, da história da sua vida, pra que isso sirva de incentivo pra você que resolveu priorizar o reino de Deus na sua vida, priorizar o aprendizado e o ensino da palavra de Deus na sua vida. Então vamos lá? A história de Eric Liddle foi contada no filme Carruagens de Fogo, que venceu quatro Oscar em 1982, incluindo o de melhor filme. Sua vida é um exemplo de alguém que colocou a fé acima de ambição e fama pessoais. Para alguns, ele abandonou o sucesso por uma aventura. Para ele, o sucesso estava na vontade de Deus para a sua vida, mesmo que tivesse que perder os benefícios da fama e da própria vida. Selecionado para competir nos 100 e 200 metros pela seleção da Grã-Bretanha nos Jogos de Paris, Liddle chocou o mundo do desporto quando anunciou a sua desistência na prova dos 100 metros, porque as eliminatórias deveriam ser disputadas no dia 6 de julho, um domingo, o dia do Senhor. Ele substituiu então essa prova pela dos 400 metros, para a qual ele não estava preparado. Contudo, obteve a medalha de ouro, batendo o recorde mundial da época. Ele arrecadou também, nesses jogos, uma medalha de bronze nos 200 metros. Após a Olimpíada, Liddle embarcou para o norte da China, onde serviu como missionário nas cidades de Tianjin e Xiaoxan, entre os anos de 1925 e 1943. Ele foi ordenado pastor em 1932 e se casou com Florence Mackenzie em 1934. Deste matrimônio, resultaram três filhas, Patrícia, Eiter e Maureen. Antes da competição que iria marcar sua vida e lhe dar a medalha de ouro e o recorde mundial dos 400 metros, Liddle recebeu do seu melhor amigo um bilhete com os seguintes versículos. E também, primeiro livro de Samuel 2.30, onde está escrito Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Viram aí? Que interessante a história e o exemplo de vida de Eric Liddle. Se você gostou desse vídeo e achou útil essas informações, compartilhe com outras pessoas e se inscreva no nosso canal, ativando o sininho para receber notificações todas as vezes que postarmos algum vídeo útil para você. Deus te abençoe.